Chegou, chegou, 45 chegou, pra povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Com grande emoção, há uma figura especial que faz parte nesta noite aqui Em nosso barangue, que veio da Finlândia do Centro Estimulado Sucesso! Estorpanado, meu amigo, o E.S.T. Tira a parede da Finlândia do Centro Estimulado E você é o Chico Mané É, 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 é Chico Mané Quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e cinco É, 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 é 45, 45, 45, 45, 45, é 45 pra você É 45 pra você 45 chegou, pra um povo votar, confiando eu vou Quero votar pra ganhar, alegria é querer Quero votar pra ganhar, alegria é querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Quarenta e cinco 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 Quarenta e cinco